Vamos voltar ao vivo para o super lançamento do livro A Nova Televisão é Regional? É na Rede Meio Norte Solange, com você O processo de regionalização da Rede Meio Norte é considerado um dos mais importantes cases do sucesso da comunicação do país Foi a primeira emissora do Brasil a se regionalizar e esse processo garantiu importantes vitórias Toda essa trajetória de muito trabalho, de muito sucesso, de pioneirismo agora está eternizado em um livro com mais de 900 páginas, Raquel que é lançado neste momento aqui na sede do Grupo Meio Norte de Comunicação Uma das pessoas que participou O Julimar Silva é o jornalista responsável pelo livro Tem 900 páginas, Raquel Conta toda a trajetória, o pioneirismo do Grupo Meio Norte no processo de regionalização Olha só o tamanho desse livro É uma obra para pesquisas O Julimar Silva, que é jornalista, já trabalhou aqui no Grupo Meio Norte de Comunicação Nesse momento, Raquel, ele faz... é uma sessão de autógrafos desse momento tão importante para a história da comunicação Piel e esse, principalmente, para a história do Grupo Meio Norte Julimar, bom dia para você Quero interromper o momento, parabéns pelo livro Muito obrigado Eu queria que você falasse da importância do processo de regionalização do Grupo Meio Norte para a televisão brasileira De fato, é um passo muito importante que a emissora dá em direção a esse processo que é um caminho sem volta também A regionalização televisiva, ela começa a acontecer no país no final da década de 70 Porém, da forma que a Rede Meio Norte está fazendo, ele é pioneiro Porque é uma emissora que está no estado do Piauí E que a partir daqui, emite o seu sinal Eleva os conteúdos de várias regiões Tanto do Piauí, quanto do Maranhão, do Ceará, dentre outros estados E isso faz com que, de forma pioneira, ela desenvolva esse processo aqui Então, o livro, ele é uma análise de 21 programas da emissora Dos 40 programas que no momento da pesquisa a emissora contava com eles E a gente faz uma análise de como esses programas De como os conteúdos difundidos pela emissora aparecem no conteúdo da emissora Mas também como a emissora está se expandindo E como o processo, ele está se aprimorando Porque, de fato, essa questão do aprimoramento é fundamental Outro detalhe muito importante, principalmente para quem faz televisão regional São passos importantíssimos que precisam ser dados Primeiro deles, a localização do território Um outro é o relacionamento com a comunidade Um outro processo é a profissionalização do jornalismo E isso, esse processo junto com o que a emissora faz De levar sua estrutura para os lugares onde ela é instalada Isso aí tudo ajuda para que esse processo seja ainda cada vez mais sucesso Seja feito com cada vez mais sucesso Então, é essa conexão que a emissora precisa estabelecer todos os dias Com o público que assiste Que vai fazer com que ela seja uma emissora regional de sucesso Dois anos de um trabalho intenso de pesquisa, Julimar Verdade, dois anos Eu quero agradecer desde já a minha orientadora Professora Samanta Viana Castelo Branco Ela não está aqui exatamente por conta dessa tragédia que aconteceu Lá na Universidade Federal do Piauí E ela está dando as devidas atenções para a nossa solidariedade Inclusive aos familiares da jornalista que foi vítima deste cruel assassinato E a gente, quero agradecer a minha orientadora Ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Piauí também Muito obrigada, Julimar, boa sorte no seu trabalho Olha só, Raquel, o livro é lindo A nova televisão é regional É uma pesquisa para as pessoas que adoram comunicação A história da televisão brasileira passa pela Rede Meio Norte A história da televisão Piauí passa pela Rede Meio Norte, claro E é um livro que vai servir para muitos estudantes, para muitas pesquisas E uma das pessoas que participou ativamente desse processo Que viu de perto essa transformação Foi o jornalista Urias Moura Com o processo de regionalização, todo mundo ganha O Piauí, a programação local e as marcas também Que chegam cada vez mais longe Urias, bom dia para você É um momento muito especial para você Que faz parte da história dessa emissora Na verdade é um momento especial para todos, né Acho que principalmente para o empresário Paulo Guimarães Que lá no princípio, há 30 anos atrás, sonhou em toda essa história da regionalização Foi um pensamento pioneiro E que a gente depois, junto com uma equipe muito grande de pessoas Pôde participar desse processo de regionalização O Julimar é uma pessoa da casa Trabalhou aqui no Grupo Meio Norte durante um tempo como repórter Fez a sua pós-graduação e resolveu fazer um estudo aprofundado Da regionalização do Grupo Meio Norte Que foi pioneira no Brasil A primeira emissora de televisão a se desafiar Fora do eixo Rio-São Paulo A ter uma programação 100% regional E após esse trabalho, ele ampliou esse trabalho Transformando isso em um livro Que ele está lançando hoje aqui Em primeira mão no Grupo Meio Norte Comunicação E depois, evidentemente, vai fazer outros lançamentos Em outros lugares Ele é um profissional do Maranhão Que resolveu se apaixonar pelo Grupo Meio Norte Comunicação Trabalhou aqui com a gente E hoje é um estudioso de todo esse processo de regionalização Que formou a rede de televisão que está presente Em sete estados do Norte e Nordeste Dezoito estados do Brasil em canal fechado Dezessete em canal aberto E que é uma emissora hoje que conta com Além dessa expansão de sinal Posições de sucursal em vários lugares do Brasil E do mundo também A Socorro Sampaio, por exemplo, está ao vivo lá de Viena Todos os dias Trazendo informações do mundo Com a linguagem que o regionalismo aqui nosso reconhece Como também a Raniela lá de Brasília Os nossos repórteres de Parnaíba Do Pará, Belém do Pará E de todos os lugares onde nós estamos presentes Você tem ali repórteres que estão posicionados Para trazer notícias E agregar informação à nossa programação Então, não é fácil fazer uma programação Com 35 programas Num mercado como o mercado do Piauí Que é um mercado pequeno Mas a orientação estratégica da família Guimarães Do Paulo e de todas as pessoas que integram esse grupo É sem dúvida alguma sempre pensar fora da caixa E fazer algo de diferente E o grupo Meio Norte Comunicação conseguiu isso Cada vez mais preparado para o futuro Hoje é uma referência para o Brasil Qual foi o maior desafio nesse processo de regionalização Naquela época, 12 anos? O maior desafio foi fazer outros estados Acreditarem que o Piauí tinha sim condição De fazer uma programação diferenciada Com a plástica de televisão diferenciada Com cenografia diferenciada Com apresentadores com padrão nacional Porque os nossos apresentadores têm padrão nacional Fazer com que emissoras que em outros estados Eram afiliadas, por exemplo, de emissoras nacionais Como Bandeirantes, Rede TV E outras emissoras, TV Cultura Optarem por ter a Rede Meio Norte de televisão Como afiliada Ao invés de ter essas emissoras do Eixo Rio São Paulo Por entender que o conteúdo nosso De uma certa forma Interessava muito mais a região deles E esse é um processo constante Isso não para Porque você, às vezes, perde alguma afiliada Entra outra afiliada naquela mesma região A própria expansão de canais próprios Da Rede Meio Norte de televisão Que a gente faz de forma constante Imperatriz, por exemplo Que é uma cidade importante do Maranhão Lá o canal é do Grupo Meio Norte de comunicação É da Rede Meio Norte É um canal próprio Então, assim, não é um trabalho Que tem apenas uma frente São várias frentes juntas, conjugadas Que dependem, prescindem Sem dúvida alguma De uma equipe preparada E de pessoas que possam realmente Estar levando esse sinal para todos esses lugares Isso sem falar da importância para as marcas Quem anuncia no Grupo Meio Norte Tem a certeza que o produto, o serviço, o nome dele Vai chegar com credibilidade cada vez mais longe Sem dúvida O anunciante, ele anuncia no Grupo Meio Norte de comunicação Na Rede Meio Norte em especial E ele não só tem a mídia do estado do Piauí Ele tem a mídia de vários estados Se essa marca for uma marca regional Sem dúvida alguma Ela tem uma potencialização muito maior do seu resultado Com uma precificação de mercado Que é o melhor custo-benefício do mercado do Piauí Então você investe com o custo-benefício de mercado do Piauí Podendo expandir seu sinal para vários lugares Que é a mesma coisa que nós estamos fazendo Por exemplo, agora na rádio Meio Norte FM Que também está indo para a regionalização E hoje já tem mais de 20 rádios E aí no caso da rádio Meio Norte FM 95% são rádios próprias do grupo Que retransmitem o sinal em vários lugares Então já temos rádios no Piauí, no Ceará, no Maranhão, em Tocantins São mais de 20 rádios espalhadas nesses estados Retransmitindo esse sinal da rádio Meio Norte FM E tornando também a rádio Meio Norte No mesmo caminho que a rede Meio Norte Numa rádio rede Muito obrigada, Urias, pela sua participação ao vivo conosco Então um dia muito especial para todos os colaboradores Para toda a direção e para os fundadores do grupo Meio Norte Raquel, eu volto com você Muito bom, Solange Excelente, né? A gente saber também mais da história Da história da Meio Norte Que se confunde também com a história do nosso estado Do Piauí, que já tem esse impacto em todo o Brasil E também fora dele Afinal de contas, online também Você também pode assistir Meio Norte Inclusive tem muita gente assistindo pelo Meio Norte+, online Olha aí Um beijo para a nossa audiência, tá?